Olá, divulgadores! Sejam todos bem-vindos, eu sou o Sidney Catalice e eu sou o Márcio Liança e esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo! Hoje nós chegamos no bairro da Liberdade e vamos mostrar tudo pra vocês, ansiosos de estar por esse dia, como você fez? Já se levantou pelo vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e depois compartilha com todo mundo e vamos para o vídeo! Hoje a gente vai conhecer o bairro japonês aqui na cidade de São Paulo, que é o bairro da Liberdade e vai ser uma aventura, né? A gente gosta muito da cultura japonesa! Com certeza, gente! Olha, estamos ansiosos pra esse momento, estamos aqui e ainda chegamos cedo, né? A feria já está abrindo, a feria ainda não está funcionando... Ó, a hora da manhã, de nove e meia já é! E ó, é a primeira vez que a gente pega chuva aqui em São Paulo! Com certeza! Será que a gente precisa comprar um guarda-chuva? Porque o fuso amanheceu bem frio! É, vamos ver! E pra mostrar o bairro pra vocês, a gente tem que contar um pouco da história do bairro, tá? E o bairro foi pintado em 1912, quando os primeiros imigrantes japoneses estiverem se enamorarem aqui na rua Sardinas. Um dos motivos da procura dessa rua é porque tinha um porão e os aluguéis nos subsolos eram mais baratos. Juga Mouros, logo hoje que nós viemos aqui para o bairro da Liberdade gravar pra vocês, está chovendo na linda e maravilhosa São Paulo. É, mas nada vai abalar a gente não, porque a gente esperou muito por esse dia, ansiosíssimo pra gravar no bairro da Liberdade, então a gente vai com chuva e tudo. Pois é, mesmo com chuva iremos nos aventurar e trazer um conteúdo maravilhoso pra todos vocês. Aqui a gente vai encontrar personagens, tá? Pessoal, aí, japoneses, dos animes, de tudo. A gente chegou nove e meia aqui, tá? E o pessoal ainda está montando as coisas, quer dizer, então pode chegar um pouquinho mais tarde. Inclusive, o jardim japonês, a moça falou que só abre de onze horas pra meio-dia. Isso, então eles abrem tarde, né? É, mas nós vamos explorar, tem as lojinhas que já estão abertas, tem restaurantes, tem tudo. Vamos lá, vamos que vamos. Ó, pessoal, logo no início da rua aqui, ó, onde fica o porto, aí já tem o jardim oriental. Ele está fechado, tá? A moça falou que ele abre por volta de onze horas pra meio-dia. A gente não sabe se vai estar aberto hoje. Outra coisa, tá? A história desse bairro também é um pouco triste, porque aqui tinha a forca, eram onde forcavam as pessoas. Também teve o primeiro cemitério de São Paulo, que colocavam os escravos, os desvalidos, tá? E o nome desse bairro surgiu porque um vereador, depois da questão da abolição, depois do tempo, um dos vereadores tentou aí colocar uma lei pro nome do bairro ser liberdade. Em relação a isso, que aqui tinha a forca, tinha essa história pesada, não foi aceito. Depois, um chapariz aqui no bairro, pegou o nome de liberdade, e aí foi se espalhando, foi pegando, e se tornou o bairro da liberdade. Até eu fiquei sabendo a partir de onze, a história. Primeiro, vamos dar uma volta pelo bairro, depois vamos entrar nas lojas, que tem muitas coisas diferentes, e acho que eu tenho até umas comidas que eu quero levar pra fazer no canal de receita. Eitchan! Será que eu levo? Não sei, né? Não sei, deve ter umas comidas. Será que aqui tem paçoca pra gente vender? Porque a gente vai vender paçoca também, né? Não, mas se tiver aqui na liberdade de paçoca, vai fechar com o resto dos outros bairros, viu? E a gente chega na tão famosa Feira da Liberdade, e a gente vai explorar, né? Que a gente tava ansioso por esse dia, né? Com certeza, pelo menos um pastel, a gente vai comer, né? Tem um negócio que a gente é louco pra comer, mas não pode, porque tem camarão, e a gente furou a orelha. É, olha, a orelha tá boa a minha, mas a orelha não tá, a gente vai usar a cena pra comer, não. E aí, pessoal, vale aquela coisa que a gente fala, vai se perdendo pelas ruas, vai andando, vai se encontrando, É assim que a gente conhece as coisas, né? Com certeza, às vezes a gente... Tem que explorar, as pessoas têm medo de explorar. Pois é, a gente entrou numa rua e às vezes a gente encontra até um lugar que a gente é bem interessante De se mostrar, de mostrar pra vocês, é por isso que a gente tá sempre se perdendo nas ruas, Que é pra mostrar pra vocês lugares bem legais e explorar o mesmo bairro, porque o bairro é pra ser explorado. E a TV aí, nos anos 90, ela contribuiu muito pra discriminação da cultura nipom aqui no Brasil, né? Isso, aí a gente assistia muita coisa, tipo Jaspin, James, Lion Man, Cavaleiros dos Zodíacos... É, aí já vai com os aninhos, Cavaleiros dos Zodíacos, aí teve Dragon Ball, Naruto... Tem o que a gente assiste até hoje, faz três anos, né? Fazer dez anos, não sei lá. É, One Piece, não tá nem na metade de acabar, então assim, é muita coisa... Aqui a gente vai ver os cosplays, a gente vai estar nas lojinhas, vai ver a Feira da Liberdade... A gente já viu até umas corridinhas bem diferentes nas lojas já... É, tem muita coisa gente, então vale super a pena você vir e super ativo. Passa o dia por aqui, vai ser massa, com certeza. É, é... Dá licença que eu vou tirar o meu dinheiro no banco do Bradesco... Aí eu votei... Gente, que banco é esse, hein? Que tomba é esse? Eu votei porque eu me lembrei que eu não tenho dinheiro, né, do Bradesco... Que tomba é esse, hein? Gente, que banco é esse babadeiro, eu quero o banco desse lá em mim mesmo, viu? Então, olha... Vamos... O Bradesco botar um banco escândalo desse lá... Lindo, 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 gente, olha cada detalhe dele, que babadeiro é esse... Show de bola, é, querida! Música No lugar, amores, encontramos aqui, ó... Mônica Aguiar, que apoia a gente e veio pegar a paçoca, porque a gente tá na liberdade aqui com ela. É... Moro pra essa liberdade, hein? Moro, moro aqui no Cabucinho. Ah... Isso aí, olha, ela veio aqui ver a gente e adquiriu a paçoca. Você aí que é de fora também, da Paraíba, adquiriu e ela veio, adquiriu e veio pegar aqui, né? E aí vem vocês, lógico, né? Viu que a gente tá bem pertinho aqui, olha, ela veio ali nos stories, né? É isso, né? Vim atrás! Por isso que eu digo a vocês, quando te vê nos stories, né? É, e a gente avisou que tá aqui hoje. Fique de olho, a gente falou ontem que tava aqui e a gente também fala sempre do canal do YouTube, né? Sim. A gente deixa o canal, o link, não, o link aqui do Instagram, o link não, o perfil do Instagram, que é pra vocês verem primeiro. Quando for sair esse vídeo, o ponto que já vai tá dormindo e a gente vai tá na Paraíba. Mas eu beijo, viu? Ah... Obrigado, Mônica. Olha aí, gente. Um beijo pra vocês e um beijo pra minha terra, né? Que os dias eu tô por aí. Tchau, tchau, tchau. A gente tá nessa loja aqui, chamada Maruso. Aí ela tem um monte de coisa diferente, a gente vai mostrar lá. Gente, aqui nessa loja tem um monte de coisa diferente, né? Isso, a gente tá olhando por fora e agora a gente tá olhando por dentro. E a Mônica vai participar do vídeo com a gente. Vai, Mônica. É um chocolate, né? Você tava ali que experimentou a remédia? Não. Como é? É um picolé, né? Tem uma bala? Gente, olha, tem muita coisa. Aham. É, são produtos orientais. Eita, olha aqui tudo pra gente tomar um sábado. São produtos orientais, não é só do Japão, né? Tem da Coreia também. Olha, gente, sakeu. Da Hello Kitty. É uma toalha? É uma manta. É uma manta. Tá chufa e tá fazendo frio, vou me rolar. Mas, enfim. E aí, o frio, o frio, o frio, o frio, o frio, os 22 ela tá fazendo agora aqui. É, é, é barrado, viu? Olha. Esse semeinho, gente, só esse aqui mesmo, que é o resto. Hummm. Tem tudo, né? As balas. Umigoma. Umigoma. Tá, aqui do palombo. É, só aquele que tá limpo. É, só um... italiana de guia. E que são isso, hein? Isso aqui? Tagué? Pimentada. Pimentada, né? Azul. É, só... Esses leis são... Esse aqui é... cogumelo. Cogumelo, Tio. Ele é puro. Isso aqui, ele é desidratável. Faz a que? Isso é bebida, né? É. Isso está congelado porque é frio. É frio mesmo. Está frio. Está gelado. Está gelando uma coisa toda. Olha, um monte de mioso. De vários tipos e várias qualidades de mioso. Olha isso aqui. Tem que ter cuidado porque tem uns que estão bem apimentados, né? Tem uns que estão bem apimentados, né? Tem bastante coisa aqui. Isso é o quê? Isso é tipo um sumo. Ela já conhece aqui a região. Algumas coisas eu vi o próprio. Mas eu não sou muito chegada, não. São mais as nossas coisas amigas. É. A comida do nordestino é muito boa, né? Tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho, né? Olha aqueles macarrões. Aqueles bolinhos de arroz, né? É. Isso como é pouquinho. Só isso. Não quero, não. É muito pequeno. É muito pequeno. Não é? Vai, segue, Mônica. Vamos lá. Gente, é lotado. Gente, estou aqui. São os doces. São os doces. Os doces. Olha. Tem um doce e pijão. 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 Doce de arroz. finde, limon, mutir. Stowberry. e aí tem muita coisa e como a gente falou não são coisas só japonesas não tem que ser elas que tem de fuga e aí eu tô fazendo aqui tem umas coisas bem estranhas e bem dessas coisas né que eu já vi o pessoal do aqui ó é é de feijão é de feijão aí tem gente diferente olha já olha isso morango morango vai dizer morango são olha tem dois longos técnicos tudo pessoal tudo personalizado né é justamente que é para chamar atenção que a gente conhece como é assim ó um pouco diferente a gente até gostou de levar um dia né mas olha esse é 18 reais só isso aqui é aquela pequenininha também aqui ó 11 30 30 é balinha sem açúcar no açúcar do salgado é bem ali ó ele é muito doce né esse é lá do piauí que eu acho que isso aqui né acho que aqui é que isso aqui né isso que estão gelados já já com isso aqui é igual a aquela bebida que engana você você tá gostando que é doce que é doce olha que que é só isso aí são doces de feijão eu particularmente não gosto ele ele vem ele vem ele vem dentro né ele é a massa é uma caixa feijão aí ele fala doce entendeu aí para a gente é estranho né porque a gente é cultivar de feijão salgado E meio abaixado, olha. Olha esse daqui. Olha esse que é gostoso, esse que eu não dei. Eu gostei. Com velho. E tá de feijão também. Isso. Faz o cigarro aqui na casa. Não vá, né? Não vá, mas o cigarro... Não vá. Não vá. Não vá. A gente tava tudo lotado. Aqui o pessoal tudo quer ver. Curiosidade. Comprar pra provar. Aí tem os salgadinhos. São muitas coisas. É babá. Ó pessoal, o Jardim Oriental da Liberdade abriu. E a Mônica vai com a gente. Aqui visitar. Vamos lá. Lotado de gente pra tirar foto, viu? É o contraste, né? Que aqui dá esse movimento todo na rua. E aqui você entra. Aí é a natureza. Ao lado. É uma via expressa, ó. Como vocês estão vendo lá. Os carros passam bem rápido. E aqui natureza. E você escuta o barulho das águas. Ó. As cartas. E a galera toda aqui. Aí vai o pessoal que tá tirando foto aqui. Não é um espaço muito grande não. A gente sabe porque já viu nos vídeos, né? Mas hoje a gente tá conhecendo pessoalmente. Então é que é cheio de verde. Que legal. Olha aí, Henrique. Olha Henrique. Só de olho nas coisas aqui. Só de olho nas coisas aqui. É assim, quando a gente tem os vídeos, a gente imagina que seja bem grande, né? Mas eles falam que é pequeno esse jardim. É que são e obra ali. Vamos fazer alguma obra aqui? Tá com a obra. Tem um mini-shop e tem os restaurantes. Aí sai na noite da rua. Aí sai na noite da rua. Olha que fofo. Tem um mini-shop e um restaurante. Aqui a galera vem mais pra tirar foto. É. Show. Gostei, gente. Mesmo sendo pequenininho, mas eu gostei. Por aqui, por aqui mesmo. A gente chegou, o pessoal tinha bem menos gente. Agora tá bem movimentado. A guia turística, o Mônica Guiá, ela tá aqui falando pra gente. Porque a tarde nessa região aqui fica... Do viaduto, né? O pessoal aqui. O pessoal namorando, cursindo, paquerando. O futebol, né? O futebol, né? Comendo como desgostou. Isso. E ficam os artistas de rua também. Aqui hoje tá vazio, mas... Aqui quando é dia normal é muito difícil. É um artista de rua ali. Tem uma língua. A gente fica se preparando. Tem uma língua. Tem uma língua. Tem uma língua. Gente, foi um prazer maravilhoso conhecer a Mônica Guiá, né? Com certeza. Conheciam. Nos conhecemos só pela internet. Sempre manda mensagem. Sempre. Sempre apoiando. Sempre nos incentivando, né? Isso. E conhecê-la pessoalmente. Henrique, o filho dela é fã do Juquinha, o personagem que a gente fazia, né? Com certeza. Agradecer a ela, o esposo dela e um cheirão pra o Henrique, né? Com certeza. O Henrique não conheceu assim porque eu sou igual a Superman, né? Tirou o óculos, botou o boneco, já sou o Juquinha. Mas nosso muito obrigado e gratidão por vocês, Mônica, tá? Gostei de ter o marido, sua família, nos receber aqui na cidade de São Paulo. E tá sempre nos incentivando e apoiando, né? Isso. Isso. Tá sempre nos incentivando e nos apoiando. Sempre aí colocando a gente pra cima e acreditando ainda mais ainda no nosso trabalho. Nosso muito, muito obrigado pelo cheiro pra vocês. Depois desse passeio aí com a Mônica, a gente vai conhecer a Feira da Liberdade. Vamos dar uma volta mais um pouquinho pra vocês. Ó, pessoal, é só falando. Como a gente tá aqui em São Paulo no final do ano, a Feira tá bem menor. E o movimento também da Liberdade tá bem menor. São Paulo em peso tá com movimento menor porque muita gente que é de São Paulo... Viajou pra o litoral, viajou pra outros estados. E muitas pessoas que moram aqui em São Paulo são de outros estados. Suas famílias são de outros estados. Não são paulistas, são de coração, mas moram em outros estados. Então, no final do ano, eles viajam. Mas, mesmo assim, tem muita gente ainda na rua, né? É, e eu acho que vai ser melhor, né? Pra gente gravar pra vocês, aquele tumulto ia ser babaco. Gente, agora a gente vai dar uma olhada aqui, ó, na Feirinha da Liberdade. A Mônica tá nos guiando, é a nossa guia. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. A gente tá tudo com três do antigo. Tem os orientais, aí tem bolsas. Tem os animais, olha Luffy. Dímica Mouros, no nosso canal também é informação, é cultura e é entretenimento, né verdade Máximo? Com certeza Falar pra vocês que a população japonesa no Brasil é de 1 milhão e meio Sendo 1 milhão no estado de São Paulo e só aqui no bairro da Liberdade 400 mil japoneses É a maior comunidade japonesa fora do Japão Olha que babado A gente veio pro outro lado, ó A gente tava ali na frente, perto daquele prédio e a gente veio pro outro lado Aí aqui tem uma avenida bem grande, ó Uma avenidão enorme, né E agora a gente vai começar a mostrar a feira desse outro lado, né Aí tem planta, ó E vamos indo Em todo canto tem a loja das plantas, né? Com certeza, aí tem plantas, aí tem artesanato Coisas que a gente já tá acostumado Porque vai ter de tudo, só vai ter coisas orientais É variado, gente É bem variado mesmo Aqui já é uma barraquinha oriental Olha ali o negócio de colocar inscensos, né? É necessários Aí aqui são brinquedos, eu acho De molas, olha Aí, mexeu ali, olha, balançou Aí tem mais esse lado aqui, olha Vamos olhar aqui, olha Aqui tem os orixás e tudo Tá misturado Tem os orixás, tem Buda Tá bem legal Olha lá Ali tá todos os orixás, né? É, tá variado lá Aqui é mais a batuta, é tudo Aí sandáje E também tem o metrô da Liberdade, tá pessoal? Que você vindo nele Você já sai aqui na Praça da Liberdade Ali é a Igreja das Almas Lembrando que esse bairro era um bairro africano Era um bairro mais pobre, não tinha os escravos E depois foi que ele se tornou um bairro oriental E aí, hoje em dia é um ponto turístico, né? Bom, esse é o metrô da Liberdade, ó Japão Liberdade Tem saída desse lado e do outro lado, o Mônica falou Isso aí, se tornou um bairro bastante turístico, né? Um bairro japonês, como vocês sabem Tem muitos orientais andando por aqui, chegando, passando E muito turístico pra ver a cultura oriental, né? Muitos turísticos pra conhecer um pouco da cultura Pra provar da culinária Então... Vai pra feira mostrar tudo e mostrar... Vamos entrar nas lojas também, que eu quero ver umas coisas Aqui tem muita coisa também que é de brasileiros, tá pessoal? Não só os orientais estão na feira da liberdade Porque eu imaginava que fosse uma feira só de oriental Mas não é, né? As pessoas que vendem, né? É Tem orientais e brasileiros Tem muitos brasileiros também, né? Que vendem na feira E aí, cheiro de peixe E lembrando que ela falou também que as barras comidas estão reduzidas, né? Por ser final de ano, tem menos gente Olha, tem uns caderninhos, tem umas coisas Tudo muito legal Olha, tem um outro Ai, gente, esqueci agora Mostre Mostre, mostre E essa parte que ela tá chegando agora já faz quando ficam as comidas, hein? Fica desse lado Aí tem vários tipos de comidas japonesas Tudo, vamos mostrar Lembrando que tá reduzido porque afinal do ano muitos não estão aqui, né? Não, estão não Mas a gente só tem um jeito comendo, mostra Eu tô durando as comidas do mundo Aí, gente, aí aqui vai encontrar de tudo O que eu queria comer se chama tempura Mas Se tem camarão, não vou poder comer Só que você não pode, então Em consideração, você não vai comer Não, pode comer De ser besta Você vai comer e vai falar Você vai comer e vai falar no vídeo Eu queria comer só pra falar no vídeo Por curiosidade, né? Ai, gente, as barraquilhas estão tudo lotadas Aqui é pastel Pastel aqui Ali é o melhor tempurado da liberdade Aí aqui tem camarão É tempurado também Tem suco Olha as coisas Ai, vamos ver aqui Tem mais aqui Frango, frango, xadrez, macarrão oriental Peito de arroz Prato misto Tem por aí também Tem frango, xadrez, tá aqui Outra coisa Ali tem um restaurante Do Benton House Pra vocês aqui Tem umas pessoas na frente O prato feito aqui, ó Que é o executivo Que a gente conhece aí, né? R$30,00 R$25,00 R$45,00 Aí tem esse outro restaurante aqui Tem bastante Na porta Já esperando, né? É que já era do almoço, gente Já são 11 horas 11 alguma coisa Então o pessoal já tô esperando Pra almoçar Comida de cima Que até fila tem pra entrar Em abril Pois é Aí tem aqui Tem esse Desse outro lado ali também R$30,00 Primeiro a gente vai nas lojinhas, né? A gente já se informou aqui Dos valores das comidas Primeiro a gente vai na lojinha Depois a gente vai... É, teria 15 e 10 Mas a gente vai dar uma olhada Nas lojinhas Que tem as coisas gostosas Isso também lá É, tem um temporada Que é de 10 Mas não parece com um dali não Né? É diferente daqui Parece uma pizza Tá nessa loja aqui Que ela tá lotada Aí vamos ver O que a gente vai vendo Diferente É, e vamos ver O que a gente acha Diferente aqui, né? Olha, isso aqui é uma coisa Diferente Tira uma pasta de arroz cozida Gente, tá aqui Pra vocês que aqui já tem umas cantinhas prontas É só você comprar e comer Aí tem, ó, de 25 De 23 De 55 De 18 De 23 Aí você escolhe o que você quer Elas são bem bonitinhas, né? Bom dia, gente Bom dia Olha E elas já estão quentinhas, né? É, aqui é O espaço é quente É só pegar e comer Aí tem aqui, ó, também Já o sushi já pronto Só pegar e comer também, ó Tudo prontinho já Legal, né? Com certeza Bem prático, né? Muito prático Só pegar o sushi E... A rede que está perseguindo Olha lá de novo, ó Com certeza Você acabou de ler Massa de arroz cozido Não, assim Ah, é cozido, né? Pois é É de vários doces O que é isso? Mochi É um docinho Doce? Ah, e o que eles querem usar Eu adoro? Gente, tem muita coisa diferente Que tem Olha As coisas que a gente vê em Haryu Comendo lá no Japão, né? Tem tudo aqui Ah, é A gente sabe ser gostosa? Não sabe Não, até porque muita coisa é feita com feijão, né? E aí, pra gente é estranho Feijão doce Olha Tem umas coisas duras Tem umas coisas amigas Tem uns que é feita de arroz Outros de feijão Olha Aqui são as balas, ó Olha Olha o valor das balas Esse pacote tem aqui 200 gramas Aí tem aqui, ó Gente, isso tudo é uma fila que vai pagar É babado Tá toda assim O que mil é esse? O que mil é esse? Não tá pra ir, não Olha Olha Só aqui é o Ikezaki E o paraíso dos cosméticos A Mônica falou pra gente, tu foi? Que é o mais bombado O mais conhecido O mais top das galáxias Pra entrar naquela da Leão Mizumoto Para o troço Que eu vou passar É, mas faz certo o pelado Fica aí Para que eu tô passando Vamos lá, gente Ai, ela parou Que eu passei Cosplay Bom dia Show Vamos entrar aqui, ó Olha, eu quero ver essa loja aqui Esse é reloquita, hein? Não Eles Mais coisa budista Aqui, ó Olha, o samurai Uns gratidões só pra vocês Aqui são variedades Até tem roupa É sobre isso É uma galeria, né? Vai ter uma outra coisa Roupas orientais Olhos indiferentes Aqui tem coisas de cosplay Só estão no olhado Não olhado Aqui tem perucas E aquele chapéu lá? Olha, o chapéu do Luffy lá E aí, já aprendeu a falar japonês? Tô tentando Eles falam Por que essas pessoas passaram falando? Passaram dois agora Mas não consigo entender Quase nada Nada ou nada Assim, eles olham Boa tarde Dessa loja Quais são os preços? É mais ou menos isso Que o senhor fala Ele tá saindo dentro do jardim Ele tá falando isso Ah, ele tá falando Ah, ele tá falando Tá vendo que eu entendi nada Não aprendi a ideia não Gente, compramos uma Kombi Um carro que fica cheio De coisas de anilis Chapéu do Luffy 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 What do the action figures Legão? Eu digo quantos peixes? Três e seis e cinquenta Oito e cinquenta De nove e cinquenta Onde você não tem chapéu? Tentas, tentas Quanto chapéu? Muito obrigado Muito obrigado Quanto? Trinta Trinta E aí eles transformaram o carro Numa lojinha Tem bastante coisa De animes Olha o Luffy aqui É esse o personagem aqui Do anime que a gente assiste Tá de quanto? Trinta 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 Pra segurar o carro Se não desce do lado ele abaixo Não, acho que também pra ficar Também da altura, né? É, porque se não tem como Os brinquedos ficarem retos, né? Ah, é isso mesmo E agora eu descer Uma dessas ruas paralelas Olha, ela vai estar lá embaixo Cheio com esses postes Aí, ó Olha o clown Vai Tem muitas lojas, né? Tem muitas lojinhas aqui Tem, vai Com certeza O comércio é imenso Aí vai gostando de tudo, né? Ali é produto da Coreia Olha, Coreia É Que é o supermercado coreano Tudo é gostado de tudo isso Será aquilo? Vamos estar lá pra olhar Eu acho que tá bombando Coreia Smart Não sabe se isso aqui é uma galeria Que é um restaurante É Culinária Oriental Deve ser um restaurante Mas tá lindo Tem até um rooftop lá em cima Show de bola Lindo, lindo, lindo Tem alguns valores aqui, ó Na fachada Ó Rottulo 28 Nossa, olha 8 unidades 22 Rios 33 Tradicional Tem barco 28 Pra não sentar aí Não vai sentar Outra loja também é bem colorida Bem massa Lulu Candy Cadê a outra da Hello Kitty Que eu não vi? Tem a Lins A Coreia Smart Tem negócio da da Hello Kitty Ó Essa também tá bombando Pessoal, tem essa rua aqui, tá Que é uma rua que não tem saída E aí tem essa igreja Que essa igreja Tem uma história meio macabra Fala que é meio uma assombrada, né Isso, aí Vocês pesquisam Ainda deixa o nome aí da igreja, né Pra vocês pesquisarem aqui do Bairro da Libertad É a Capela de Nossa Senhora das Almas dos Aflitos, tá Ela foi fundada em 27 de junho de 1772 Então acho que é quando o bairro deve ter surgido, né É, a gente viu a história daí Mas eu não lembro agora não, né Pois é, qualquer coisa Você pesquisa o nome da Capela Ou vocês vão estar sabendo Tem vídeo aí na internet Onde fala sobre essa Capela Tem-se Como é final de ano Eu acho que não vai estar aberto Que pode entrar, né Ela é pequenininha Tipo a Capela da Lada Esperança, né É Que cabe duas Ó, e tem essa galeria aqui bem massa A gente vai entrar nela agora A gente também Ó, essa galeria a gente viu ela também no vídeo Vamos entrar nela, vamos conhecer Vamos lá É que é mais inclusiva, a galera É de coisas LGBTs Vamos dar uma olhada Olha, gente Olha, pra tirar foto Pra tirar foto Sempre passa Saúde, ó Forma nas nuvens Se não gosta, sente e chora, tá Querido Oi? Se não gosta, sente e chora Ah, então você vai chorar Gostei dessa loja, galera Tá ali, ó Se já ganhou pra tirar foto Aí é uma loja meio Pra galera LGBT Pra galera Tem orelhão aqui, ó Quem liga? Os tênis Tem umas coisas Bem diferente Bem legal Tem as meias Aí tem essa outra parte aqui da loja E tem umas coisas que é lá em cima Vamos dar uma olhada lá Existe amanhã esse frio Ah, tá fechado Bem no finalzinho da feira A gente começou lá naquela Pede lá Aqui é o finalzinho da feira A gente encontrou uma loja de lá Bem famosa O pessoal vem muito gravar aqui E uma informação Se a gente tá lá na fila Querido Bem chocante Pelo menos pra gente Que a gente não sabia Semana passada A gente tava gravando ali Gente Por ali Logo ali na frente É a igreja Da Sé E a gente não sabia Que por trás É a liberdade Então é como a gente disse Os rolês aqui É tudo perto É se você pesquisar Se perder Se perder pelas ruas Ter cuidado Nas ruas É porque a gente tava Nessa rua principal Aqui a gente deu a volta Quando a gente deu a volta Lá na frente A gente almoçou E do lado É a igreja A Catedral da Sé Se a gente soubesse Que era tão perto A gente já teria vindo aqui No mesmo dia Pois é Mas é isso Já comemos E a gente agora vai embora Então pessoal Espero que vocês tenham gostado De conhecer Aqui O bairro da Liberdade Junto com a gente O bairro mais japonês A maior comunidade japonesa Do mundo É aqui Fora do Japão E eu amei Eu tava super Ansioso pra conhecer Esse era um dos pontos altos Pra mim Na viagem Que eu tava dando pra conhecer Aqui em São Paulo Deixa aqui nos comentários Se você gostou Se você já viu Se você vai vir Tá Então deixa aí Que a gente quer saber A sua opinião É E quanto mais vai passando O dia Mais na tarde vai ficando Vocês estão vendo aí Tá O bairro Ele é grande Mas a feirinha O que acontece Nesse sentido Então é muita gente Cada vez Quanto mais vai ficando tarde Mais gente vai chegando Então se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sino das notificações Compartilha com todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau